E aí, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a Ana Mota, nosso canal Só Kandhi. Hoje é o vídeo do décimo Kandhi. Então, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos fazer uma recapitulação dos outros Kandhis que nós tivemos. E não vou colocar só um, vou colocar dois Kandhis. E os Kandhis de hoje são esses aqui. São dois Kandhis extremamente incomuns, extremamente... Esse aqui, nem tanto, mas esse aqui é extremamente raro, mas só depois da intro. Então, a gente tá no Puxu, It, que é o número 1. E a gente já viu os Kandhis com 1, 2, 3. Agora, estamos no Kandhis com 4 traços. Com o traço, a gente teve o It, que é o número 1. Beleza? Com 2, a gente teve o Cho, que é aquele Kandhi que tem uma porrada de significado, que ele serve para sufixo de várias coisas. E tem também aquele significado Rinoto, que eu gosto muito, que é aquela personagem de X. Com 2 traços, nós também tivemos o Kandhi Nana, ou Shichi, que é o quê? O número 7. Com 3 traços, nós tivemos o Jô, ou Take, que é aquele Jô de Dai Jôbo, famoso Dai Jôbo. O E, que é para cima, Noboru, né? Temos também o oposto dele, que é o Shita, que é para baixo, o famoso Kudatiko da Sai. Tivemos também o número 3, Sam, Mitsu, né? Também. Depois tivemos, com 3 traços ainda, o Man, que é o Kandhi para 10.000. E por último, nós tivemos esse aqui, que é o Atah-Eru. Atah-Eru é o Kandhi de Da, ok? Esses são todos, esses aqui com 1 traço, esses dois aqui com 2 traços, esses aqui com 3 traços. Para hoje, nós vamos ter 2 Kandhis com 4 traços. Um deles é esse aqui, o Shih, que é o Kandhi do boi, mas não é aquele boi comum, o animal doméstico, tá? O que eu quero dizer com isso? Para o animal doméstico, a gente usa esse Kandhi aqui, ó. Esse aqui é o boi do signo do zodíaco, tá? E o outro Kandhi que nós temos é esse aqui, que é o Kandhi de Pidinchi, tá? É o Kandhi de Mendingar. Então, com qual Kandhi que a gente vai começar? A gente vai começar com o Kandhi de Ushi, que é o Kandhi de boi. Então, vamos lá. O traço dele é um pouquinho diferente, então, escreve ele aqui. Um, dois, três, quatro. Repetindo. Um, dois, três, quatro traços. Esse aqui tem que passar, ok? Quatro traços. Então, antigamente, tinha os 12 signos do zodíaco, né? E não eram simplesmente signos, eles faziam muita parte, era muito importante no cotidiano, na vida das pessoas. Então, além de ser um signo do zodíaco, que, né, tem toda aquela questão da vida da pessoa, se é da madeira, do metal, enfim, também queria dizer, esse especificamente, de um a três da manhã, mais especificamente às duas horas, e também a direção norte e nordeste, tá? O boi é o segundo animal, né, do zodíaco chinês. E ele equivale às duas horas da manhã, ou esse intervalo de um mais três, quando não é uma hora específica, e a direção norte e nordeste, ok? Ushidoshi, quer dizer, o ano do boi. Também pode ser escrito assim. Ushinotoshi. Aqui é toshi, já não é doshi, ok? Quer dizer, o ano do boi. Quando você quer falar especificamente, que é duas horas da manhã, você vai usar isso aqui, ó. Ushinotoshi, koku, que antigamente para a hora, se usava escandi, koku. Não se usava escandi aqui, toki, o que usava era isso aqui, koku. Beleza? Agora, tem uma expressão que eu acho muito legal, muito interessante. Que é essa aqui. Que é o Ushinotoshi, toki, mairi. O que quer dizer isso? Quer dizer você fazer uma visita a um templo às duas da manhã. Aí você pensa, por que alguém vai fazer uma visita a um templo nesse horário? Justamente, para você fazer um ritual de maldição. Estou vendo essa imagem aí? Quem gostava de irama bem, lembra do Hikaru Goskungi. Que era esse doido aí que ficava tentando amaldiçoar o rama, né? O interessante é que o nome dele é assim, Gossum Kugi. Gossum Kugi. Nossa, mas ficou muito colado isso aqui, hein? Tá uma confusão aqui, o que é o que aqui, né? Assim ficou mais claro, tem uma perninha aqui, tá? Então, Hikaru quer dizer luz, quer dizer brilhar. O Gou quer dizer cinco. O Sum quer dizer 3,03 centímetros. E Kugi quer dizer prego. Então, literalmente, o nome dele quer dizer a luz, né? Que brilha e tal. E o Goskungi quer dizer cinco pregos. E ele ficava na árvore, sempre pregando cinco pregos. Então, na cabeça, dois em cada braço e dois nas pernas. Pra poder amaldiçoar o rama, né? Então, a Arumika Takahashi, ela tem o bom humor até na hora de escolher o nome, né? Dos personagens, né? Muito engraçado. Como leitura On, Skandi tem Ushi. Como leitura Kun, ele tem Chu. E, como na Nori, ele tem Hiro, ok? Então, pra leitura On, Ushi, famoso boi. Pra leitura Kun, Chu. E pra na Nori, pra leitura de nome, é Hiro. Agora, o nosso segundo Kanji é esse aqui. Kou. Um traço, dois traços, três traços. E quatro traços. Aqui é um traço só, ok? Como eu disse, de leitura On, ele tem esse Kou, sendo que o Kou é o Kurigana. A outra leitura que ele tem, a leitura Kun dele, é Kai. Kai ou Gai. Tá? Kai ou Gai. Pra na Nori, não tem. Não tem. Não é todo Kanji que tem na Nori. Até pela questão do significado dele ser um significado negativo, né? De ser pedinte. E pra nome não se aceita significado negativo. Tem aquela lista de Kanji que eu já falei antes, que são os Kanjis que são proibidos pelo governo japonês de ser nome de pessoa. Enfim, não tem leitura pra nada. A única palavra de exemplo, assim, que eu conheço é essa aqui. Aqui ficou parecendo que é dois traços, mas não é nada. É um só. Que é esse aqui. Kotsugai. Kotsugai quer dizer pedinte. Aquela pessoa mendigo. Aquela pessoa que fica na rua pedindo as coisas. Então, se alguém souber aí algum outro exemplo, eu vou colocar aí nos comentários, tá? Esse é o único exemplo desse Kanji que eu conheço. É um Kanji que, sinceramente, eu não me lembro de ter visto em lugar nenhum. Mas existe. Estamos passando por ele. Ok? Então, por hoje é só. Até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho